Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre entenda o que é e como evitar o estresse térmico nas aves. O estresse térmico é um dos problemas mais recorrentes quando o assunto é criação de aves. Seguir as boas práticas de manejo é uma das melhores estratégias para garantir a produtividade e a saúde da criação. As dificuldades enfrentadas pelos criadores não são poucas, uma vez que as alterações de temperatura afetam consideravelmente o desempenho das aves. No Brasil, vivemos em um clima tropical e as elevadas temperaturas requerem uma incensante preocupação com o conforto animal. Porém, o frio também é preocupante, principalmente nas regiões sul e sudeste. Nas aves, o frio pode causar doenças no seu estágio inicial de vida, enquanto que o calor excessivo tende a ser bastante prejudicial na sua fase adulta. Nas aves adultas, o estresse acontece devido à alta retenção de calor e a baixa capacidade que a ave adulta tem de dissipá-lo, ou seja, a ave nessa situação de calor intenso faz um grande esforço para estabilizar sua temperatura corporal, a fim de amenizar o seu desconforto e esse esforço pode levá-la ao estresse. Para manter em funcionamento seus órgãos vitais, as aves precisam manter a sua temperatura corporal constante e quando passam por situações de calor ou frio intensos, seu metabolismo sofre mudanças para compensar o desequilíbrio e mantê-las vivas. Mas engana-se quem pensa que são somente as variações de temperatura que podem causar estresse térmico nas aves. O descaso com a infraestrutura dos galinheiros e a má gestão do plantel são motivos que conduzem os criadores a perdas enormes em sua produção. As aves são muito sensíveis às alterações de temperatura, ou seja, a variação térmica que elas toleram não é muito grande. Existe uma zona de conforto térmico em que as aves não precisam fazer nenhuma troca de calor com o ambiente para manterem constante a sua temperatura corporal. A faixa de conforto térmico varia ao longo da vida das aves, sendo necessário adequar as instalações para cada um deles. A faixa de conforto térmico para os pintinhos é de 31 graus a 33 graus celsius e as aves adultas é de 21 graus a 23 graus celsius e a temperatura média corporal das aves gira em torno de 41 graus celsius. As aves apresentam mudanças nos seus hábitos na tentativa de regular sua temperatura corporal e é fácil de identificar essas mudanças. Por exemplo, bico aberto por muito tempo. O bico aberto possibilita a perda de calor por meio da evaporação. Esse comportamento leva a um aumento da taxa respiratória que leva a um aumento do pH no sangue, que gera um desequilíbrio mineral e isso resulta em ovos pequenos com casca fina ou mesmo sem casca. A necessidade de beber água aumenta para dissipar o calor, bem como para repor o líquido evaporado por meio da abertura do bico. O maior consumo de água gera desequilíbrio mineral, aumentando a produção de resíduos no galinheiro, o que vai aumentar a taxa de amônia no ambiente, maior umidade e insalubridade no galinheiro. Se houver um bom planejamento por parte do criador, é possível contornar esses problemas. Construa o galinheiro com o pé direito mais alto, invista no plantio de árvores geradoras de sombra e forneça sempre água fresca e limpa. Sob estresse térmico, as aves necessitam de um maior aporte nutricional, principalmente de energia. Então, se possível, invista em melhoradores de desempenho, que adicionados à ração, vão melhorar a absorção dos nutrientes, aumentando assim a eficiência alimentar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada!